Já foram, então vai lá para a gente esperar, vem ali, vambora, vambora, mas eu avisei ali, ela não viu, então, não sei. Vai, subida! Oi, batalha! Oi, batalha! Tudo bem? Vem! Não, já desgarrou, já! Eles foram por baixo ali, olhe, eles foram por baixo! Ah, eu desci, ah, o Juliano! Era para ir em terceiro por baixo, tem menos subida! E aí, eu não imaginei, eu vou correr para cá! Judianos, já judianos, cara! Você? Você? Eu não peguei! Ué! O que? Fala com os trocos, né? Ah, mas a gente já pedalou comigo, falou? Já, mas a gente foi lá, mas nunca peguei a gente! Ah, verdade! Eu vou com os trocos, né? Isso! Eu vou com os trocos, né? Ah, tá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Aí, outro dia, eu encontrei com vocês, quando a gente vai fazer uma fiesta de roxo! Ah, tá! No meio do caminho! Verdade! Estava com dois ou três? Estava com... Isso! Isso! Mas foi lá na Baraceia Barreiro! Não, tem uma fiesta de roxo, mas... Não, tem uma fiesta de roxo! Não, tem uma fiesta de roxo! Ah, tá de maracanha!